E o Grêmio entrou em campo para enfrentar o Atlético Paranaense e perdeu de virada. Mas o bicho pegou mesmo foi na coletiva de imprensa, quando o Renato Gaúcho detonou com os jornalistas. Então já que vocês ficaram 4, 5 dias me massacrando, eu não tenho que responder essa pergunta para vocês. Mas um ou outro está reservado para daqui a pouquinho, ele vai ouvir. Eu vou dar 5 minutos de famos para uns dois de vocês. Já, já, em breve. Aí eu vou dar o nome. Você vai ver isso aqui no vídeo de hoje, as declarações do Renato, o Soares detonando a arbitragem no Brasil e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Em um jogo pegado, onde o Grêmio perdeu de virada para o Atlético Paranaense, as coisas se complicaram. Dentro de campo, teve troca de empurrões, pancadaria e até objetos atirados no gramado. Mas o Soares, no intervalo, saiu reclamando da arbitragem. E se você acha que isso foi tudo, é porque não viu a entrevista do Renato Gaúcho. Se explicando por que não deu entrevista coletiva, depois da derrota no Grenal, ele atacou diretamente os jornalistas. Por que motivo você não deu entrevista coletiva depois do Clássico, já que isso havia sido pedido pelo presidente Alberto Guerra? Isso não seria uma espécie de quebra de hierarquia? E como repercutiu para você a declaração do presidente de que no clube do porteiro ao presidente ninguém havia concordado com a tua atitude? Boa noite a todos. A única desculpa que eu tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio, que eu não dei entrevista. Agora, você está me perguntando sobre tudo isso, aí eu te pergunto para você e para os teus colegas. Antes de me massacrarem, antes de me julgarem e me condenarem, alguém quis saber da minha versão? Não, ninguém, né? O negócio de vocês, na maioria, é fazerem onda. Onda, onda, onda. O que eu posso te responder sobre isso? Já falei, pedi desculpa para o nosso torcedor, por eu não te dar entrevista. No mais, qualquer problema que a gente tenha, a gente resolve internamente. Então, já que vocês ficaram quatro, cinco dias me massacrando, eu não tenho que responder essa pergunta para vocês. Eu tenho que conversar com o meu presidente, conversar com a minha diretoria e pedir novamente desculpa para o meu torcedor. Para vocês, não. Não, porque é muito fácil. Não tem um juiz no mundo que condena um réu escutando um lado só. Ele escuta os dois lados sempre, né? Mas vocês me julgaram, vocês me condenaram. Então, esse assunto já está morto. Ou vocês vão ter mais assuntos para falar durante a semana. Querem voltar no assunto de uma semana atrás? E é meu irmão, de muitos anos, de muitos anos. Então, quanto a isso, está bem resolvido. Aliás, nunca teve problemas entre a gente. Nunca. Mas vocês gostam de criar aquela tempestade em copo d'água. Se vangloriaram, três, quatro dias falando nisso. Aí, agora, vocês querem ouvir a minha resposta. Os problemas a gente resolve internamente. Sem problema algum. Está respondida a tua pergunta? E da próxima vez que tiver um episódio comigo ou qualquer outro, procurem escutar os dois lados. Não condenem. Não condenem antes de escutar os dois lados. Simplesmente isso. Não, particular. Particular. Ninguém pode ter compromisso? Então, pronto. Está respondido. Só explicando um pouquinho mais, alguns inteligentes. Por que ele não viajou no dia seguinte? Porque a gente mora em Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre quase sempre fica fechado por causa da serração. E o meu compromisso era ir na dia a ave, nove e meia da manhã. É por isso que eu estou pedindo desculpas para o meu torcedor daquele episódio, porque o meu torcedor merece o pedido de desculpas. Vocês, jamais. Próximo. Outra coisa que eu vou falar, vocês busquem todos os outros presidentes, todos os outros, foi o mais recente com o presidente Romildo. Perguntem para eles se um dia eu passei sobre uma decisão do presidente. Perguntem para o Guerra se algum dia eu passei sobre uma decisão para ele. Alguns que gostam de fazer onda, gostam de falar que o Renato manda no Grêmio. Então, vocês perguntem para o presidente, para os outros presidentes, se algum dia eu cometei um ato assim. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, o combinado não sai caro para ninguém. Não sai caro para ninguém. Então, eu jamais, jamais, seja com qualquer presidente, eu vou passar por cima dele. Ele é a autoridade máxima no clube, ele manda no clube e eu sou funcionário do clube. Então, que fique bem claro isso. Jamais vou tomar uma decisão por conta própria. Então, o meu relacionamento com guerra sempre foi muito bom e vai continuar sendo. Tanto é que, quando está no Rio de Janeiro, ele me ligou, a gente conversou, sem problema algum. Como a gente sempre conversa quase que diariamente, tem linha direta com ele, tem linha direta comigo, a gente sempre conversa, troca ideias. Desta vez não foi diferente. Não sei, aí eu já não posso responder, não sei se ele sabia que eu iria viajar. Então, quando se fala, ah, o presidente está exigindo, o presidente falou para o Renato ficar, nessas horas eu já estava dentro da minha, porque o meu voo era sete e meia. Tanto é que terminou o Grenal, eu fui embora. Eu fiquei sabendo da entrevista do presidente lá no Rio de Janeiro. Se ele tivesse conversado comigo no vestiário, que nem deu tempo de eu ter essa conversa com ele, e ele tivesse me perguntado, eu iria falar para ele, presidente, com todo o respeito, eu não posso ficar, porque eu tenho um compromisso inadiável, amanhã e amanhã às seis e meia. Já pensei em pegar um voo amanhã e amanhã, mas se o aeroporto estiver fechado, então, isso eu já tinha combinado com as pessoas durante a semana. Não sei se chegou no ouvido dele, talvez ele tenha falado isso, porque, de repente, ele não está realmente por dentro da conversa. Simplesmente isso. Agora, passar para o senhor de um presidente, não é mais, não é mais. As pessoas têm essa maneira de falar que eu mando no Grêmio. O que eu mando no Grêmio? O que eu faço para mandar no Grêmio? Eu sou pago para trabalhar com o meu grupo. Aí eu pago, passo, trabalho e recebo para isso. Agora, eu vou passar por cima de uma determinação do presidente de um clube, converse com o presidente Rubio, tanto é que eu tinha linha direta com ele, ver se algum dia, eu trabalhei uns cinco, seis anos com ele, pergunte para ele se algum dia eu tive qualquer tipo de discussão com ele, ou, de repente, que eu não acatei uma ordem dele. As pessoas sabem, é difícil, é difícil. É por isso que eu falei, eu fui julgado e condenado por uma boa parte, não são todos, por uma boa parte da imprensa, sem saber o real motivo. Aí ficam julgando contra a torcida, contra isso, contra aquilo. Aí depois querem a minha versão, querem me escutar. Mas eu vou falar o quê agora? Quem está me escutando hoje, tudo bem. E quem não está me escutando hoje e ficou só o quê? Só o julgamento da semana passada. E quando eu tiver um problema, que todo mundo tem, eu vou resolver internamente. Seja eu, seja um jogador, seja com o diretor, seja com o presidente, a gente resolve internamente. Pode ter certeza do meu relacionamento com o presidente é o melhor possível. Não só com ele, como com a diretoria. Como era com a diretoria também. Então, se eu te pergunto para o Romildo se algum dia eu quis passar sobre uma determinação dele, uma ordem dele, ou mesmo com guerra. Um mal entendido, simplesmente isso. Nada mais. O Renato fez questão ainda de falar sobre a temporada do Grêmio e o quão ela é surpreendente. Bom, Renato, muitos de nós tentaram falar com você, né? Depois daquela viagem... Então, vamos voltar ao episódio. Não, ninguém. Dois, três de vocês tentaram falar comigo. Dois, três. E o resto? O resto ficou me massacrando, me julgando. Ou não? Não? Não. Eu digo mais é que eu posso falar pela equipe da qual eu trabalho. O pessoal tentou entrar em contato e você mandou a resposta, aquela que todo mundo já sabia que você ia viajar. Bom, mas nós nem estamos pedindo, fazendo pedido de desculpas, mas voltando atrás, então, já que você disse que esse assunto já foi, isso tudo acontece em meio a três jogos onde o Grêmio não vence e não apresenta bom futebol. Não é um combo? Não é algo que vem juntando, vem juntando e acaba acontecendo isso das críticas que você recebe? Eu trabalho com futebol, está sujeito a críticas e elogios. Eu admito que nos últimos dois, três jogos a gente deu um estilado, até porque desde o início dos anos criou uma expectativa muito grande, onde ninguém acreditava no nosso grupo, essa que é a realidade. Muita gente, da parte de vocês, estava achando que o Grêmio ia brigar para não cair. Aí se criou uma expectativa. Hoje o Grêmio continua no G4, hoje o Grêmio, até o momento, é o terceiro colocado. E talvez isso incomode muita gente. O ano nosso, volto a repetir, ele é muito, muito bom. Lógico que a gente sempre briga pelos títulos, mas se a gente voltar atrás, como vocês costumam falar, o Grêmio veio de uma segunda divisão. Não adianta ficar repetindo toda hora a mesma coisa. O Grêmio está sem dinheiro, o Grêmio mudou 50%, 60% do grupo dele. E em momento algum o Grêmio está brigando para a segunda divisão novamente. A gente precisa melhorar? Lógico que a gente precisa melhorar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Agora, é difícil de agradar vocês. Vocês que eu digo alguns. Alguns de vocês gostam de ver assim, às vezes, umas derrotas para, né? Mas faz parte. A gente trabalha com o futebol. Melhorar a gente precisa, já te falei. Oscilamos nos últimos dois, três jogos, mas o Grêmio está brigando na parte de cima da tabela. E vamos continuar brigando, enquanto houver chance, buscar o que a gente acha que podemos buscar durante o campeonato. Faltam 11 jogos e vamos ver o que acontece até o final do campeonato. E perguntado sobre a derrota de hoje, o Renato ressaltou que ele estava sem cinco jogadores da posição. Se liga aí. Renato, você falou que alguns gostam que o Grêmio perca, que o Grêmio tem esses problemas. Quem não gosta é o torcedor. Você poderia explicar para o torcedor por que nos últimos jogos, em especial hoje e no Grenal, o Grêmio parece que não tem um padrão, tem muita dificuldade, o adversário é soberano, como foi no Beira-Rio, como foi aqui muitas vezes dentro da ENA. Por que o Grêmio tem essa dificuldade? O que está acontecendo no dia a dia que o Grêmio não consegue refletir em campo? Bom, talvez você tenha visto outro jogo hoje. Não muito bem, mas merecia ter vencido a partida. O Grêmio estava 1 a 0, teve duas oportunidades claras de matar o jogo, não matamos, pecamos sim, em termos de marcação, que já era previsto, muita gente vai falar, o Grêmio está muito ofensivo. Bom, então vamos voltar um pouco atrás, vocês gostam de falar essa palavra, voltar um pouquinho atrás, voltar um pouquinho para frente, fica um pouco difícil, mas vamos lá. Eu tenho um volante que foi operado, eu tenho um volante que está na seleção, eu tenho um volante que entrega o departamento, dois volantes, digamos assim, na seleção, outro volante que entrega o departamento médico e o Vila que jogou pela seleção paraguaia. Então são cinco jogadores, cinco jogadores da posição que não estão no nosso grupo, que eu não poderia escalar hoje. Eu trouxe dois garotos da base, que eles ainda são verdes, eu treinei com eles durante a semana toda, era um risco muito grande colocados para jogar, porque o jogador comigo, garoto, ele precisa de uma adaptação no profissional e precisa ser lapidado, simplesmente por isso. Então o que me restou foi uma equipe ofensiva, não que eu quisesse colocar esses dois, esses três volantes praticamente para jogar de cara. Agora, é o que eu tinha, mas ninguém quer saber que eu estava sem cinco volantes, é mais fácil criticar porque o Grêmio deu espaço para o adversário. Eu sabia que o adversário ia ter espaço, mas era o que eu podia fazer. Agora, você falar que o adversário hoje, o adversário jogou bem, mas o Grêmio também. Então você falar que o Grêmio não tem padrão, não tem... Bom, aí fica difícil falar de futebol com vocês. O Botafogo, o Botafogo que tem grande chance de ganhar o título brasileiro, oscilou nos últimos jogos também. E está lá com uma gordura, está disparado na frente, oscilou. Por isso o Botafogo não tem padrão também. Então uma equipe, quando começa o campeonato, tem que ganhar todos os jogos para ter padrão. Eu aprendo muito com vocês diariamente, sinceramente. Vou continuar aprendendo, vou continuar aprendendo. E qualquer um de vocês que queira dar uma palestra, já que vocês, alguns de vocês não são tantos, que gostam e entendem muito do futebol, o CT do Grêmio está aberto. Eu vou pagar a preeleção para vocês. Vocês vão dar uma palestra para vocês, qualquer um de vocês da impressa. Vai lá, vai receber para a gente aprender. Para a gente aprender bastante com vocês. A gente aprende bastante. Não são contores, mas alguns, alguns são maldosos. Alguns são maldosos. E não é de hoje que eu falo. Mas um ou outro está reservado para daqui a pouquinho ele vai ouvir. Eu vou dar cinco minutos de fã para uns dois de vocês. Já, já. Em breve. Aí eu vou dar o nome. Daqui a pouquinho. Na hora certa. Fica tranquilo. Mas e aí? Acha que o Renato tem razão? Concorda com o professor? Deixa aqui nos comentários o que você pensa. E não esquece do like no vídeo, hein? Eu fico por aqui. Valeu e tchau, tchau.